Olá, eu sou o Wellington Profet, especialista de produtos da Netafim, e hoje estamos aqui no interior da Bahia, em Teixeira de Freitas, em um projeto de 54 hectares de melancia. Você produtor rural que trabalha com culturas de ciclo rápido ou em áreas arrendadas, temos a solução ideal para você, o FlexNet. O FlexNet é o tubo flexível da Netafim aplicado em substituição ao PVC. Ele possui diversos benefícios, como por exemplo, facilidade de armazenamento, transporte, instalação e recolhimento. O FlexNet é oferecido nas versões de 2, 3 e 4 polegadas, tanto cego quanto espaçados a cada 50 centímetros. Temos ele na opção de baixa pressão, LP, quanto alta pressão, HP. Um outro benefício que podemos citar é que quando ele está despressurizado, suporta trânsito de maquinários agrícolas, implementos e carros. O FlexNet é oferecido em bobinas de 100 metros e pode ser aplicado com gotejamento, microaspersão ou aspersão, em culturas de HF em geral, como por exemplo, melão, melancia, pimentão e tomate. Oferecemos várias opções de conectores e acessórios, como por exemplo, o tampão, que possibilita isolar os orifícios para aplicação do produto no melhor espaçamento para o seu cultivo. Nessa propriedade, eu vim te apresentar o uso e funcionamento do FlexNet, o tubo flexível da Netafim. Acompanhe! Este projeto consiste na aplicação do FlexNet de 4 polegadas alta pressão na linha principal, que está derivando para uma válvula, num cavalete, e nas linhas ramais contém o FlexNet de baixa pressão. O FlexNet de alta pressão suporta até 40 mca ou 4 bar, já o FlexNet de baixa pressão suporta até 20 mca ou 2 bar. Vejam a facilidade e a versatilidade da aplicação do produto. Eu tenho aqui uma válvula hidráulica e um cavalete de PVC, e estou derivando do PVC para o FlexNet com um conector. O conector vai no PVC colado e tem aqui uma abraçadeira para ligar no FlexNet. Este FlexNet está espaçado a cada 50 cm, mas nessa propriedade, o produtor utiliza espaçamento entre linhas a cada 2,5 m. Como artifício, temos o tampão. O tampão ajuda a isolar as linhas, deixando apenas aquelas necessárias para o projeto. Para derivar do FlexNet para as linhas de gotejamento, eu tenho aqui aplicado um conector para duas saídas. Mas se for conveniente para o seu projeto, temos as opções de uma saída ou múltiplas saídas, tanto parede fina quanto parede grossa. Um pouco mais adiante neste projeto, temos aplicado aqui o conector união, realizando a emenda de dois tubos de mesmo diâmetro. Temos também a opção do conector de redução, onde você consegue reduzir de 4 polegadas para 3 polegadas, ou de 3 polegadas para 2 polegadas. E no final de todas as linhas, temos um conector CAP. Então esse foi mais um vídeo trazendo essa super tecnologia da Netafim a serviço de você, produtor. Qualquer dúvida, acesse nossas redes sociais. E se gostou do conteúdo, compartilhe. Até a próxima! E até a próxima!